Fala galera, é Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de Rio Climber Racing 2 e pessoal nesse vídeo vai ser bem diferente tá dos outros vídeos aí que eu já trago de Rio Climber Racing 2 e amanhã vai ser um vídeo também bem diferente e bem legal que eu pedi para a galera lá do Dominion que vocês vão gostar eu acho que vocês vão gostar né e esse vídeo eu ainda não trouxe que é o do Supercarro vs. o jipe no nível 1 tá o jipe no nível máximo que já tá aqui vs. o supercarro no nível 1 tá vamos ver aqui deixa eu só tirar as peças né para ficar meio justo para ficar justo e vamos é tirar tudo e vamos ver aqui qual é o mais rápido né eu vou até puxar aqui uma copa terrestre na normal vamos primeiro com o jipinho tá então deixa o like tá se vocês gostam aqui dos vídeos aqui de Rio Climber Racing 2 que eu trago um vídeo novo todo dia beleza então não se esquece deixar o like vai ser muito top beleza vamos lá pisa 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 cara e quanto jipinho tá tá saindo bem ó 22 segundos e 800 milésimos agora vamos ver aí como ele como é que o supercarro vai se sair cara supercarro no nível 1 eu já joguei mas contra o jipinho caramba eu não sei não vai 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 ah eu acho que o supercarro acho que ainda consegue cara não sei vamos ver aqui tô 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 sem tô pisando no acelerador beleza beleza vamos ver aqui se o supercarro sei lá ah o supercarro perde beleza por enquanto o supercarro perdeu 25 segundos vamos ver agora duas vacas essa aqui vamos com o supercarro primeiro eu acho que se for em questão de reta não sei eu tô tô pisando 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 e eu peguei o gravador antigo tá o s15 mais pro acho que tá travando mesmo só tô pisando cara ó aqui tem que a gente tá pisa só pisa beleza beleza cara eu tô pisando é tem umas partes aqui que ele 29 segundos e 900 milésimos agora vamos ver aqui como é que o jipe vai se sair beleza depois vou botar uma uma picha mais reta aqui da diferente pra gente ser legal pisa ai caramba nossa o jipe aqui perdeu tô pegando a velocidade mais ou já saindo a vantagem né beleza pisa pisa vai vai 20 segundos beleza 26 segundos caramba quase hein acho que faltou uns 3 segundos aí para o o jipinho ficar igual ao do supercarro beleza vamos agora vamos botar outra aqui vamos botar no gp do gp do gp começar com o jipe vamos ver aqui qual se sai mais rápido deve ser o jipe né tá o jipe tá no nível máximo cara mesmo assim ele tem uma usada não vou pegar aqui ou pisa 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 p E eu não sabia dessa cara, eu vim descobrir depois que você poderia diminuir o nível dos outros Rakes Então comenta aqui embaixo se vocês querem, sei lá, uma comparação de um desafio também desse Ah, tem aqui de novo Comparação desses carros, sei lá, com carro de Rally vs qualquer outro carro Comenta aqui embaixo pra ver se é bem legal Muito importante, não se esquece de se inscrever no canal, tá? É... Deixar seu like E também, é... Visita o Amino, tá? Tá? O segundo link, ou o terceiro link na descrição O segundo, eu ainda tô decidindo onde eu vou trazer live Só que vocês sabem, se eu trazer live no YouTube, o YouTube acaba com o canal Eu sei que a plataforma, assim, é a mais... Hoje em dia o YouTube é mundialmente, eu acho que é assim Assim, vocês conhecem mais o YouTube do que, sei lá, a Twitch Ou... O StreamCraft, né? Que é um aplicativo de lives também Muito da hora, muito bacana Eu ainda vou ver Mas comenta aqui embaixo pra ser muito importante Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like Bom, agora vamos aonde? Vamos nas minas Ah, vamos com o supercarro, depois eu boto no jipinho, beleza? Pisa Pisa Pisa, 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 pisa Acelera, acelera, acelera A aceleração dele no nível 1 não é muito boa, não Mas é bacana, né? Acho que é bem legal Muito top, né? Acelera, acelera Acelera 28 segundos Beleza 28 segundos Vamos dar um novo nesse aqui Só aqui O jipinho, né? O jipinho, cara O primeiro veículo do jogo O primeiro carrinho do jogo Tá sendo bem Pisa Vai... É claro que peças dão uma diferença Dá uma... Dá uma adição a mais, né? De velocidade Tem essas paradas Beleza Uou Vixe, 25 segundos Quase, beleza? Então, comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Se você quer mais vídeos assim De... Versos, né? Deixa eu ir Vamos na última aqui Vamos na... No deserto Vamos no deserto Esse aqui, ó Então, esse aqui eu acho que é o... Ah, esse aqui é aquele top lá Que é mil metros Vamos ver aqui quantos segundos Eu acho que vai... O jipinho vai... Eu não fui com o jip aqui, cara Sério Eu não jogo com o jip, cara Eu não jogo com o jip aqui Eu só jogo com o carro veloz Esse jip é um carro veloz Dependendo... Do que ele tá enfrentando Se ele tiver enfrentando o super carro no nível máximo Ele não vai tá Mas ele tá enfrentando o super carro no nível 1, cara Ele tá ganhando Muito top, beleza? E também não se esquece de visitar aqui É... Me adicionar no jogo, tá? Que no final do mês Eu trago Todo final de mês Dia 31 Eu vou trazer Um... Todos os meus amigos No Reclam Racing No mês de julho, beleza? Eita, quase ia bater na lei Pisa! Beleza Pisa mais uma vez Pisa, 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 pisa Um minuto Caramba, um minuto já Beleza Um minuto e 12 segundos Beleza Vamos ver O melhor do super jip Eu nunca fui com o super jip O super jip Com o jip, né? Beleza Agora vamos Com o super carro Ok Vai Super carro Eu confio Pelo menos faz alguma coisa, cara Pelo menos cheguei em um minuto e... E... Cinco, cara Pelo menos cheguei assim Ou um minuto e cinco, não Um minuto e vinte, né? E gasolina dele Acabava bem mais rápido, né? Caramba Caramba Se não tiver um postinho aqui Se não tiver um galãozinho Ele vai se encerrar Pisa, 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 pisa Ai, super carro É um super carro ou é um super fraco? Beleza, vamos nessa Pisa 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 Cara, não tem gasolina Ferrou Caramba Não vai, cara Não vai Não vai Pisa 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 Então Eita, caramba Quase me esquecendo De uma coisa aqui Vamos colocar ele no nível máximo Ok Beleza E ok E vamos jogar com o jipe aqui com vocês Nos amigos, ok? Vamos jogar aqui nos amigos Diário Colocar umas pecinhas aqui Pra ficar tunado, né? Pra não ficar fraco Vou colocar essa daqui Beleza E também não se esqueçam de Me seguir nas redes sociais, tá? Tem o Instagram Tem o Twitter É diferente de Twitch O Twitch Eu pretendo trazer live Eu vou tentar trazer live aqui pra vocês, ok? Então não se esqueçam De se inscrever lá Ok? Se inscreve E me segue no canal É seguir, né? No... Na Tui 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 Beleza? Então é isso Valeu, falou E é nóis Fui Tchau Tchau